Sejam bem-vindos a mais AdCast! Quem aqui lembra de um seriado que passava na TV Cultura que se chamava Anos Incríveis? Um seriado dos anos 80 que passou no começo dos anos 90 aqui no Brasil e foi muito popular na época. Eu não sei quem aqui acompanhou, assistia, alguma coisa assim. E eu lembro que logo que chegou no Brasil e começou a passar na rede Cultura, na TV Cultura, e eu acompanhei todos os episódios. Até lembro a hora, passava entre coisas de 8 horas da noite, alguma coisa assim todos os dias, um episódio diferente. Era engraçado, eu vou explicar para vocês o que tem a ver isso com a Corporação Mormon, tá? Mas deixa eu só explicar um pouquinho a respeito desse seriado. E quando começou a passar esse seriado aí, a gente morava num lugar que pegava muito mal a rede Cultura na TV. Não tinha hoje como internet, streaming, TV digital, né? Então é aquela antena normal, né? Que tinha nas casas assim, com um fiozinho que descia para a televisão, a antena lá em cima, na ponta, né? No telhado. E eu lembro que toda vez que começavam Anos Incríveis, à noite, ficava com muito chuvisco na TV, aquela imagem meio ruim, né? Aí alguém ia lá fora assim, ficava virando um pouco a antena, né? Aquela base da antena ficava virando assim, alguém lá dentro da casa, opa, agora tá bom. Quem já passou por isso? Eu tô falando, pessoal, uma coisa do começo dos anos 90, né? Então eu lembro muito bem dessa época que a gente assistia esses episódios dessa série. Uma série de TV americana, né? Que passou no Brasil nos começos dos anos 90. Todo mundo deve lembrar, quem assistiu, tá? Se não, procure um pouco sobre Anos Incríveis. Parece que fizeram um remake dessa série. E eu não acompanhei, né? Não sei se foi ano passado que foi o lançamento, alguma coisa assim. Eu não estou acompanhando, mas conheci muito, por ter visto muito os episódios da lá dos anos 80. É a história de um rapaz falando da vida dele, né? Como garoto, entrando na adolescência. Acho que começa quando ele tinha 12 anos e vai passando as temporadas. Vai mostrando a vida dele na escola, com a namorada, aquela coisa toda. Se não me engano, ele se chamava Kevin Arnold e morava com uma família. Era uma família suburbana. E é uma história, histórias muito legais. Porque é como alguém, né? Já velho contando a história daquela época. E se passava na época do final dos anos 60 para os anos 70. Muito bacana, tá? Agora, olha que interessante. Estava bem popular essa série na época, né? Que estava passando na rede TV Cultura. É TV Cultura, né? Rede Cultura, acho que era TV Cultura. E uma vez eu cheguei no seminário. Seminário, eu fiz todos os anos do seminário, né? Da Igreja Mórmula, depois de todos os anos do Instituto. E eu lembro que em determinado ano do seminário, que estava ao mesmo tempo passando essa série. Já estava bem popular, muita gente comentando. Alguém estava falando lá, alguém perguntou, na verdade, ó. Cada um fala um filme, alguma coisa que assiste que gosta. Aí um falou um filme e tal, tal. Aí chegou na minha vez. Eu ia falar o que eu gostava. E eu ia falar sobre essa série. Que é a série que eu estava gostando mesmo, né? Então eu falei, ó. Chegou na minha vez. Cada um comentando, né? O filme que eu gosto, a série. Aí eu falei, ó. Eu gosto muito da série Anos Incríveis. Que está passando na cultura. E expliquei um pouquinho, né? O que fala de um garoto entrando na adolescência. A vida dele na escola, com namoradas e tal. E ele crescendo com a família, problemas. Um monte de coisa. E eu lembro que o professor do seminário, aquele dia. Ele fez um comentário que eu jamais vou esquecer. É um dos comentários mais soberbos. E vocês vão entender, tá? Eu vou falar aqui. Eu preciso dar uma introdução sobre o que ele falou. Mais soberbos, mesquinhos, sei lá. Querendo ser a última bolacha do pacote por ser mormon. Cara, é uma coisa complicadíssima. Mas quando eu contei. Que a minha série favorita era Anos Incríveis. E contei um pouco a história. Ele falou assim. Ah, eu acho que só falta então nessa história aí. Ele ser mormon. Aí mostra que ele seria um garoto feliz, né? Falando do garoto da série. E eu fiquei pensando nesse vídeo. Meu pai do céu. Olha o que esse cara falou. Na época até deixei passar. Nem prestei muita atenção, né? Mas hoje, cara. Olha a prepotência. Eu falei da história, tá? É como você contar a história de alguém. E a outra pessoa, um mormon ouvindo, né? Assim, como esse, né? Geralmente os membros da igreja são bons, são legais. Mas como aquele ali, aquele professor, ele quis dar uma, sei lá. De que quem é mormon é mais abençoado e seleto sobre a Terra. Porque é a mesma coisa que você contar a história de alguém e alguém que tá do lado e fala assim. Ah, mas pra ser perfeito mesmo, só faltava ele ser mormon. Tipo assim, eu contei a história do garoto da série e depois ele fez o comentário. Ah, então só faltava ele ser mormon pra ele ser um garoto mais feliz. Sabe o que que é? Eu não ligo muito pras pessoas defenderem o que acreditam. Mas eu acho que tem uma lacuna aí, né? Entre você defender e falar sobre o que você acredita e você querer colocar uma soberba em cima. Isso aí me fez... Eu lembrei muito disso hoje, né? Também esses dias eu coloquei alguns episódios pra eu relembrar, né? Dos Anos Incríveis pra assistir na internet. E me veio também esse comentário desse professor do seminário, tá? Me veio o comentário dele na mente e eu fiquei pensando em respeito disso. Falei, caramba, cara. Que coisa, cada coisa soberba que eu já ouvi. Não foi nem a primeira vez nesse tipo de comentário, né? Quando você fala de alguém, uma pessoa boa, que ajudou muita gente e tal. Eu já vi comentários, a pessoa fala, então, mas pra ser melhor ainda ele tinha que ser mormon. Falei, caramba, cara. Pra ser melhor ainda, uma pessoa que fazia muita coisa boa, tinha que ser mormon. Tinha que ser da igreja. Eu até entendia, porque eu tava lá dentro do sistema. Mas aí eu fico pensando e pensando hoje. Eu falo, cara, por que que às vezes... Eu era assim também, né? Por que que às vezes a soberba fala mais alto, a gente se coloca como a última bolachinha do pacote e que ali a gente tá entre os escolhidos. Caramba, e as outras pessoas. E o amor genuíno que devemos ter por outras pessoas, pelo real próximo, né? Porque é todo mundo. Que é todo mundo. Quem não é da igreja também. Mas a gente sempre, enquanto é membro da igreja, nós nos colocamos num pedestal acima de todos os outros. É complicado. É muito complicado isso. E a gente vai crescendo com isso, né? Conforme vai passando os anos, vão passando os anos de você como membro. A gente vai pensando a respeito disso, pensando tanto, falando tanto, que a gente acaba sentindo isso mesmo. Aí a gente começa já a não querer fazer amizades com algumas outras pessoas, simplesmente pelo fato de não ser da igreja. E às vezes são pessoas boas. Nunca vou esquecer um colega na escola, né? Nós dois éramos membros da igreja. Membros da igreja e teve uma pessoa, né? Eu nem conhecia tanto, mas ele tinha um coleguinha. Eu conhecia ele que era membro da igreja, mas ele tinha um outro coleguinha que chamou ele pra ele ir na festa de aniversário. E não era da igreja, né? O coleguinha dele da escola. E esse meu colega da igreja também, ele foi pedir pra mãe. Falou, tem um garoto que vai fazer aniversário na casa dele. E me chamou pra ir num domingo. Sabe o que os pais dele falaram? Não, é no domingo. E ele não é membro da igreja, então você não vai. Caramba! Por quê, cara? E eu lembro que eu vi um rapaz que foi gente boa, mas não era membro da igreja, né? Então ele tem um demérito, né? Ele tem uma estrelinha negativa, né? E você que é membro da igreja tem uma estrelinha na testa que sai mostrando pra todo mundo. Você que às vezes se porta dessa forma. Eu conheci membros muito bons que eram super humildes. De verdade, os que eu conheci pessoalmente. Mas eu já ouvi muito caso de pessoas que querem se sobressair em relação a outras pessoas pelo fato de ser do raio da igreja, cara. E hoje eu não vejo isso como um seguidor ferrenho e discípulo de Jesus Cristo, por exemplo. Você que pratica isso, você que se vê membro da igreja mórmula e que acha que você tem um rei na barriga por causa disso, eu sinto te dizer, mas eu não vejo Jesus Cristo sendo dessa forma. É complicado, pessoal. Isso é muito complicado. E eu nunca esqueci o seriado Anos Incríveis. Acho muito legal e recomendo pra todo mundo que hoje tem na internet. você consegue achar dublado e tal. Se você consegue assistir e acompanhar, você não vai se arrepender de acompanhar uma das melhores séries dos anos 80, tá? Mas esse comentário me veio à mente, depois que eu assisti recentemente pra relembrar um episódio, e eu lembrei desse professor do seminário. Quando eu fui falar sobre isso, ele deu esse relato. Eu não achei legal, não achei legal. Nem no dia eu achei legal, porque uma série que eu gostava e não queria... Poxa, eu representava um garoto tão legal falar sobre a vida dele, um garoto com princípios, e de repente, ah, não, mas só faltava ele ser mórmula. Aí ele seria uma boa pessoa. Poxa, o que é isso? Faltar ser mórmula pra ser uma boa pessoa? Onde que isso é termômetro pro caráter e princípios de uma pessoa? Fica aí o pensamento, né, pra gente a respeito disso, tá? Eu espero que quem tá ouvindo aqui possa ouvir com uma maturidade intelectual, a ponto de saber que o que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que a gente pode falar sobre a nossa religião, seita, ou qualquer lugar que você... Você vai defendê-la. Mas eu acho que a parte, que eu volto a falar, a parte que você começa a ter uma soberba em cima é uma divisão que você tá falando, não é a mesma coisa. Tá? Se você tá pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, manda uma mensagem no Instagram, se você quiser comentar sobre isso, como muitos fazem. E se você já tá no YouTube, poxa, rapidinho, né, você já parou pra ouvir aqui mais de 10, 11 minutos, faz, deixa um comentáriozinho, tá bom pra gente conversando aí, que é o que mantém a gente aqui sempre, né, a união que a gente tem, essa corrente do bem. Obrigado por todo mundo que gasta um tempinho pra me ouvir. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.